Você participa de algum grupo no WhatsApp, ele é fechado, onde as pessoas não conseguem enviar mensagens somente os administradores, você participa de algum grupo assim e às vezes acontece da gente precisar tirar uma dúvida, esclarecer alguma coisa, você sabe como fazer para enviar mensagens para o contato ali que fica enviando mensagens no grupo para o administrador. Saiba que é possível fazer isso, eu quero te mostrar como você faz esse passo a passo pelo computador, para que você consiga digitar uma mensagem, esclarecer as suas dúvidas, deixar alguma opinião, mandar realmente mensagem no WhatsApp para um contato, para um administrador de algum grupo que é fechado. Eu vou compartilhar minha tela com você aqui agora, olha, pronto, eu já estou aqui com o meu WhatsApp aberto e eu tenho aqui vários grupos aqui, está vendo? Vários grupos, grupos 41, 42 e por aí vai. Então vários grupos da semana descomplicando o computador, é um grupo que é fechado, se eu for entrar aqui, vou apertar por exemplo no grupo 46 aqui, vou só apertar nele, apertei, ele vai abrir aqui as mensagens do grupo e se eu apertar aqui em cima, onde eu estou marcando de vermelho aqui, ele vai me mostrar as informações dos contatos, dos participantes. participantes, apertei e pronto, aqui tem as informações do grupo, fala aqui a foto, o nome do grupo e se eu rolar um pouquinho para baixo, ele vai me dar aqui, o que ele vai me dar aqui? O meu contato que está aqui, normal, vai aparecer o seu contato no determinado grupo que você estiver e vai aparecer aqui também os administradores logo em seguida, está vendo? Aqui são os administradores, então o que você vai fazer? Você só vai apertar em cima do contato aqui que é administrador, é só você apertar, apertei, ele vai abrir as informações do contato que aqui está, está vendo? Esse é o contato que é administrador do grupo e aqui embaixo ele vai ter o ícone para conversar, é só você apertar, apertei e ele vai abrir aqui a conversa que eu já tenho com esse contato, já é um contato que eu já conversei algumas vezes, então ele mostra o histórico agora para que eu consiga enviar mensagens. Deixa eu só mudar aqui, jogar para o lado aqui a foto, o meu rostinho para não atrapalhar, então aqui agora você vai poder interagir com esse contato, você pode vir aqui e digitar a mensagem que você deseja, por exemplo, vou apertar aqui, vou falar, bom dia, como vai? E vou apertar para enviar a mensagem aqui que é nesse aviãozinho, só apertar, apertei e a mensagem foi enviada, está vendo? Então olha só, viu como é simples, como é prático da gente estar enviando mensagem, conversando com algum contato que é administrador? Essa é uma forma que a gente tem de realmente interagir, tirar as nossas dúvidas, esclarecer alguma coisa, porque às vezes a gente participa de muitos grupos, eu particularmente faço isso, eu tenho vários grupos aqui que eu participo e são grupos fechados, e aí quando surge alguma dúvida o que eu faço? Vou lá, aperto, faço esse passo a passo que eu fiz aqui para conversar com a pessoa, para esclarecer as minhas dúvidas, então você também pode fazer isso através do seu computador, ok? Então olha, se você gostou desse conteúdo, que eu tenho certeza que te ajudou de alguma forma, que você vai começar a utilizar isso através do seu computador para esclarecer as suas dúvidas em outros grupos, eu te convido para assistir a primeira aula da semana Descomplicando o Computador, tá? É só tocar no link que está bem na descrição aqui do vídeo, tá? Nessa aula eu te mostro exatamente o que você precisa fazer para deixar de lado aquele medo, aquele receio em estar utilizando o seu computador ou seu notebook, ok? Então, só tocar no link que está aqui na descrição para você assistir a primeira aula da semana Descomplicando o Computador.